O que é que a Lenita é para o Presidente? O que é que a Lenita é para o Presidente? O que é que... O que é que eles podem vir a ser? Menina Lenita, desculpe, desculpe, desculpe. Tem que sair daí que está muito calor nessa zona. Aqui está mais fresco. Esta zona aqui tem um ambiente mais controlado a nível de arrefecimento. E muito calor. Eu não me dou bem com o calor. Não sou nada tropical. Sou um moço mais... sempre fresco. Tu estás com medo? Eu não tenho medo de nada. Tens, tens. Tu estás com medo de mim? Nada. Zero, zero, zero. Medo nenhum. Então porquê que fugiste de mim? Porquê que fugiste para aí? Menina Lenita, vamos aproveitar que a menina Lenita está aí e eu estou aqui e vamos já aqui falar de uma situação. O Vino é uma pessoa a quem o medo não assiste. O Vino não tem medo de nada. O próprio do medo, quando vem em pessoa ter com o Vino, a única pessoa que tem medo é a própria pessoa do medo. Eu já sei que a menina Lenita aí na cabeça está a pensar, oh Presidente, deixa-te disso, estás para aí a inventar. Eu sei que está a pensar, está bem, ok, pode ter razão. Mas eu quero com isto sublinhar que não está para nascer a pessoa que mete a medo ao Vino. Então tu não tens medo de mim? Nada. Nada. Nenhum, nenhum. Tu não tens medo daquilo que eu te possa fazer sentir? Não, nada. 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 Ai, ai, ai. Então quer dizer, se eu passasse, imagina, hipoteticamente, para esse lado da secretária, não havia problema nenhum. Imagina, eu ficava assim, ao pé de ti, colada a ti, assim, mas bem mais distante daquela forma como estávamos naquele sonho que eu te falei, sabes? Há no sonho que estávamos mais... Próximos, sim. Próximos, sim. Próximos, sim. Uhum, uhum. Tanto próximo, sim. Ui, não queres saber? É melhor não saber porque eu realmente me arrastava. Aham. Mas quer dizer, tu na realidade dizes que não gostas, mas eu acho que... Enfim, que tu gostas, não sei. Gosto de quê? Hum... Da proximidade. Tu dizes que não tens medo, mas eu acho que tu tens medo. De quê? Desta proximidade. Não tenho medo, não. Sim. Não tenho. Sim. Não tenho. O que é que havia de ter medo? Eu gostava de saber. Eu gostava de saber. Eu sei. Eu sei o que é que vai aqui dentro, mas eu gostava de saber o que é que vai aqui dentro. Gostava de ouvir desta boca. O que é que tu sentes? O que é que tu achas? O que é que tu me dizes? O que é que tu... Ok, peço desculpa por interromper-se. O que quero que seja que interrompi. Vamos lá.